O espaço de convivência foi inaugurado há sete meses com o intuito de ser um local de troca de experiências e de produção de trabalhos artesanais, especialmente voltados aos pacientes do CAPS. Mas durante esse tempo o projeto ganhou novos adeptos, que foram os próprios moradores do bairro São Judas Tadeu. Hoje o espaço conta com 20 participantes. Aqui nós temos um trabalho que a gente faz com camisetas, bolsas, tapetes. Agora vai começar um trabalho com os pães de prato, vou ensinar a fazer flores também. De acordo com a presidente do espaço de convivência, Maria Aparecida Silva, o Centro Espírita, Dr. Bezerra de Menezes, contribui com a doação de materiais para a confecção de camisetas. Nós temos arrecadações do Bezerra de Menezes, que é um trabalho que a gente está fazendo, a gente faz cada duas camisetas, uma para a maqui e outra para o Bezerra de Menezes. Paciente do CAPS, Dona Elcilene é uma frequentadora assídua e participa de todas as atividades. Com a agenda cheia, ela ainda reserva um tempo para o grupo de música do CAPS e se dedica na pintura de quadros. Aprendi a fazer tapete, bolsa, camiseta, abordar. Consegui muita amizade, faço pintura. As atividades ocupacionais são indicadas no tratamento das doenças psíquicas, com objetivos de interação social e resgate da autoestima dos pacientes. Mudou muito, mudou muito. Eu era muito depressiva, sabe? Tinha medo de andar de ônibus, agora hoje não, já sarou. E a autoestima está lá em cima? Está lá em cima. Está mil, está mil minha autoestima, graças a Deus. A chance de aumentar a renda familiar foi o que chamou a atenção da Regina Célia, que é moradora do bairro São Judas Tadeu. Neste mês, ela já aprendeu a confeccionar tapetes no TEA, uma tradição do artesanato das cidades do interior do país. Me chamou a atenção, passando na rua, me chamou a atenção. E tudo que é artesanato está no meu coração. E eu resolvi entrar e verificar como que era o trabalho, o serviço das meninas aqui. E me interessei, porque é uma atividade ocupacional. Aprendi a fazer tapetes, que é uma coisa maravilhosa, linda. E eu já tenho uma noção de muita coisa aqui. Tenho noção de pintura, de bordar panos de prato. E tudo isso eu quero aprender com perfeição. O grupo de convivência é heterogêneo, aceitando a participação de homens e mulheres. Mauro está no grupo desde o início. Ele diz que ganhou muita experiência com tudo que aprendeu. E hoje as desenvolve muito bem. Já aprendi a fazer bordado, tapete, tear. Eu pretendo continuar, né? É bom que eu não fico na rua, né? A entidade também necessita da doação de materiais. Quem quiser ajudar o espaço de convivência fazendo doações ou adquirindo os produtos, pode ir ao Salão da Amarque, às terças e quintas-feiras, da 1 às 4 da tarde. Retalho, barbante, linhas, né? De todas as cores. Miçanga, que a gente usa muito miçanga para pôr nos trabalhos. Esses são os essenciais. Todos esses produtos confeccionados aqui no espaço de convivência podem ser encontrados no próximo sábado, lá na Praça da Matriz. São camisetas, bolsas e tapetes. Toda a renda será revertida para a manutenção da entidade.